Todo o Brasil está dançando, essa é pra você novinha Você está curtindo o Caldeirão do Pai DJ Lenk SC Como foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o amor Não quero o teu corpo é viajar no céu Deixar tua boca, tem sabor de mel Seu sonho lindo, eu sei pra mim Não quero o teu corpo é viajar no céu Deixar tua boca, tem sabor de mel Seu sonho lindo, eu sonhei pra mim Vem me amar, vem comigo Vem me amar, esqueci E esse amor não vai ter fim Só produção criminosa Lenk SC Coloca minha mão no teu corpo Desce gostoso e diz que te pegou Te pegou, te pegou, te pegou Coloca minha mão no teu corpo Desce gostoso e diz que te pegou Te pegou, te pegou, te pegou Coloca minha mão no teu corpo Desce gostoso e diz que te pegou Te pegou, te pegou, te pegou Te pegou, te pegou Coloca minha mão no teu corpo Desce gostoso e diz que te pegou Desce gostoso e diz que te pegou Te pegou, te pegou Desce gostoso e diz que te pegou Desce gostoso e diz que te pegou Bota com a ritma, meu amor. Tama setada na Emperdinha de Rora, eu volto da calcinha. Tama setada na Emperdinha de Rora, eu volto da calcinha. Tô ficando toda felizinha, se tiver baile, ela vem no pulquito. É meu nome que tu 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 Vai de papapá 10 de manhã Ela senta e papapá Não gostar mudar, ver se não tô manda porra Papapá, Paraná, 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 Paraná Direto e até céu Papo quando assunto é putaria Eu gosto muito disso Assim vou levar AJ, Lenk, SC O Bruxo tá no controle Sexta-feira tá chegando O importante é nós também Traz de novo o bolso cheio Pra gastar com a neném Passa a noite num hotel Com as famosas de BH Me dá cara pra beber Eu sempre burro pra remo Eu tô com as foda Eu tô com o crime Tem piscininha amor Traz do biquíni Vem com a soleta Eu tô com os amigos Sem achar não porque é noite dos perdidos Só quer me ver porque eu sou bandido e não Não tá quer fumar Eu tô com o animal do verde ou do bar Eu vou botar tudo Boa tarde, boa tarde.